Olha que maravilha, olha um forno além. Para você turista que vem conhecer Pirinópolis, essa cidade histórica aqui do interior de Goiás, cidadezinha muito bonita e fica às vezes em dúvida onde vai comer, uma boa pizza, vou dar uma dica muito legal. Essa estrada aqui, essa pista, é a continuação da Ladeira do Bonfim. Então, é uma ladeira que vem lá do centro histórico, em direção à Igreja do Bonfim. Na continuidade, então, uns 500 metros mais acima, nós temos então essa pizzaria aqui, pizzaria Boca do Forno. Muito bacana, ela é muito bonita, muito agradável, forno a lenha. E eu vou mostrar então aqui, para vocês, como é bonito esse lugar aqui dentro. É um pouquinho então fora ali, daquele centro histórico ali, o centro onde fica a Rua do Lazer, ali em Pirinópolis. É um pouquinho distante, né? Você tem que caminhar, se vier caminhando uns 20 minutos, subindo então essa Ladeira do Bonfim, passa pela Igreja do Bonfim, e aí você vai encontrar então essa pizzaria. Mas para quem vem de carro, é bem próximo, bem perto mesmo. Então, gente, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês uma boa dica, excelente dica aqui em Pirinópolis. Pizzaria Boca do Forno. O lugar é todo... Bem decorado, né? Muito agradável mesmo. Tem esses motivos aqui da cidade. E é bem amplo, bem amplo. E eu vou dar uma passeada então aqui, aproveitar que hoje é uma segunda-feira, está bem tranquila, vai dar para conhecer bem aqui todos os lugares dessa pizzaria. Super bonito, super agradável, bem romântico. E é ali no Forno Alenha, né? Eles fazem uma pizza maravilhosa, está saindo a nossa ali, meia marguerita e meia calabresa. E é bem amplo, bem amplo mesmo. Hoje, como eu estou numa segunda-feira, está bem tranquilo aqui. A gente veio também no momento que ela abre, né? Agora são 18h30, ela abriu, nós somos os primeiros aqui, a pedir uma pizza, mas é uma pizzaria maravilhosa. Muito bem decorada, muito agradável, um lugar que vale a pena para quem quer comer uma boa pizza aqui em Pirinópolis, e também quer sair um pouquinho ali daquela rua do lazer, né? Aquele centrinho ali mais agitado. Então aqui é um pouco mais afastado, mas para quem vem de carro, como disse, é bem pertinho. Cinco minutinhos a pessoa chega aqui. Só subir então a ladeira do Bonfim, continuar. Menos de 500 metros depois, você encontra aqui essa pizzaria, Boca do Forno. Essa é a dica então para vocês, pizzaria Forno a Lenha, vocês vão adorar, se vierem em Pirinópolis, não percam, hein? A oportunidade de conhecer. Lugar super romântico, bonito, bem decorado, e a pizza, uma maravilha, aquela tradicional pizza de forno, que todo mundo vai adorar, tenho certeza. Um beijão para vocês, e até a próxima. Tchau, tchau. Que delícia, hein?